Que tal ter na sua mesa os melhores cortes de carne com preço de distribuidor? Aqueles que a gente come nos melhores hotéis, bares e restaurantes aqui de Porto Alegre. É só chamar Alfredo Comércio de Carnes. Há mais de 60 anos no mercado, Alfredo atende através do sistema de delivery ou então na boutique de carnes Alfredo que fica na Ramiro Barcelos quase com a que sobe em Colombo. E lá você pode pedir a sua carne fracionada ou então também através do sistema de delivery e os cortes já vêm limpinhos, prontinhos pra gente cozinhar. E gente, olha que eles capricham, o Alfredo capricha. Não é à toa que está há mais de 60 anos no mercado. Eu só tenho Alfredo na minha mesa e você também? Eu só tenho Alfredo. Eu só tenho Alfredo.